Antes de começar a história, curta esse vídeo e se inscreva no canal. A paisagem Andressa Routes. Era uma vez um lugar que se chamava Paisagem. Nesta paisagem havia um lindo sol que brilhava e iluminava o dia. As duas nuvens, branquinhas como a neve, ficavam ao lado do sol. Para completar, tinham três árvores, lindas e verdinhas. Na frente das árvores nasceram quatro flores. Para colorir ainda mais a paisagem. Todos os dias, cinco corujas. Pousavam nos galhos das árvores para descansar. A paisagem é um lindo lugar, onde podemos olhar, admirar e se encantar. Onde cada figura tem sua cor, forma e tamanho. E você, consegue desenhar este lugar? Transcrição e Legendas por Quintena Roo